E uma dor de cabeça gigante para a Sheila. Queria uma casa nova, uma sala nova, né, Sancho? É isso, Dionísio. Ela e o marido montaram um novo escritório para receber, eles trabalham com o comércio exterior, para receber o pessoal que vinha de fora na inauguração. E aí nada de entregar os móveis, nada de entregar os móveis, nada de entregar os móveis, foram prolongando o negócio, chegou uma hora, não dava mais, tiveram que comprar os móveis de novo. Então, pergunta se a empresa devolveu dinheiro. Não. Empresa essa aqui? Empresa essa daí. Deu escalote, né, os dois? Empresa conhecida. Empresa conhecida no mercado, você vai entender toda essa história, agora com o Celso Sussomano. Vamos lá. A Patrulha do Consumidor está chegando em Moema para atender o pedido de socorro do Márcio e da Sheila. Eles mandaram um vídeo para a gente, vamos assistir? Olá, Celso, meu nome é Sheila, eu e meu esposo, em janeiro, efetuamos uma compra na Mega Sofá, de quatro cadeiras. E até o momento, eles não efetuaram a entrega e nem querem devolver o dinheiro. Trouxe alguns transtornos, porque essas poltronas iam ser utilizadas na inauguração do nosso escritório, e precisei efetuar outras compras, outra compra de mais quatro cadeiras, que inclusive é essas que estão aqui. Efetuamos alguns acordos, eles querem efetuar da forma deles, inclusive através de fluxo de caixa. Se tiver fluxo, eles pagam. Se não tiver, a gente fica à mercê. Por isso, o motivo da denúncia, pedimos a sua ajuda, Celso, e da Patrulha do Consumidor. Como vocês puderam ver, estão numa situação bem complicada, né? Compraram móveis e não receberam. Aí. Márcio, como vai? Tudo bem? Oi, Celso, e você? Oi, Sheila. Olá. Como vai? Tudo bem? Vamos andando aí, vamos contando a história de vocês. Já está aqui perto da loja. Olha, gente, eles já fizeram, inclusive, uma reclamação no Procon. Só que a loja nem deu satisfação. Nada, né? Nada. Infelizmente, nada. A loja é essa aqui, ó. Aqui o pedido. Mega Sofá. Prazo de entrega, 50 dias. 50 dias. Eles compraram em janeiro desse ano, pra entregar em março, já dando tempo suficiente pra que as cadeiras ficassem prontas, etc. Só que, infelizmente, os prazos não foram cumpridos. Nenhum dos prazos. A primeira entrega deveria ter sido feita em que dia, Sheila? Dia 9 de abril. 9 de abril. Não cumpriram. Não cumpriram. Aí, foi prorrogando a história e eles pedindo a entrega das cadeiras. A loja ofereceu, inclusive, outras cadeiras que não atendiam a necessidade de vocês. E a loja tinha que ser inaugurada. E aí, gente, teve uma hora que não deu mais pra esperar. Eles foram obrigados a comprar as cadeiras que vocês viram aí na abertura da reportagem, quando eles fizeram a denúncia pra gente. O problema é que a loja não devolve o dinheiro. Quando eles pedem a devolução do dinheiro, eles querem fazer parceladamente. Em quantas vezes? Foram quatro vezes e a primeira pra 45 dias. Eles querem devolver em quatro vezes e a primeira pra 45 dias. É uma brincadeira, né? A licença. Boa tarde. Tudo bem? Quem é responsável que pode falar com a gente aqui, por favor? Boa tarde. O senhor é um? Renato. Tudo bem, Renato? Bom. Você é gerente, dono? Eu sou gerente. Gerente. Renato, você conhece o casal? Márcia e a Sheila? Eu acredito que não, né? Não? Não, é porque eu acho que na época eu não era o gerente aqui. É uma venda feita pelo vendedor de vocês, o Gustavo? Hum, ele tá na nossa outra unidade, na granja. Pois é, eles compraram aqui imóveis, de acordo com o documento que a gente tem, em janeiro deste ano. Em janeiro e com promessas pra entrega em 50 dias. Só desculpas, nós temos um monte de conversa de WhatsApp dizendo que eles iam entregar, que iam fazer, o tempo foi passando. A gente teve que comprar outros jogos de cadeira em outra loja pra poder atender a inauguração do nosso escritório. Aqui promessas não faltam, né? Nas conversas de WhatsApp. Maio, várias promessas em maio. Eles foram cansando, cansando, cansando. Fizeram uma reclamação no Procon, vocês nem deram satisfação, não respeitaram o órgão. Nós estamos aqui pra saber como é que nós vamos resolver isso, que eles querem dinheiro de volta, não é isso? Certo, deixa eu verificar. Você me faz o pedido deles, por favor? Claro, com certeza. Vou ter que levantar, tá? Não, o Código de Defesa do Consumidor aqui que eu quero aproveitar e mostrar pro pessoal em casa. O que a lei diz em relação a esse tipo de problema. Artigo 35. Antecipada, monetariamente atualizada e perdas de danos. Estão pagando as outras cadeiras que vocês compraram com dificuldade porque vocês já tinham gasto dinheiro aqui. Mas a lei não diz só isso. A lei é muito clara em relação ao crime praticado quando se promete alguma coisa e não se cumpre. E isso tá claro no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Fazer afirmação falso e enganosa. Qual é a afirmação falso e enganosa? A data de entrega. Ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Pena detenção de três meses a um ano e multa. Fora isso, ainda tem mais. Constitui crime contra as relações de consumo previstas nesse Código sem prejuízo dos dispostos no Código Penal e leis especiais às condutas tipificadas nos artigos seguintes. Então, vários artigos são tipificados aqui, como o artigo 66, que nós já lemos. Então, sem prejuízo da legislação pertinente. No Código Penal, fica claro que vender e não entregar caracteriza a prática de estelionato. A pena é reclusão de um a cinco anos. Vamos aguardar aqui para ver como eles vão fazer, porque eles têm que devolver o dinheiro. A gente tinha atendido eles na época, ela estava fazendo o levantamento lá. Ela já pediu até para passar os dados de devolução para eles fazerem o... Ótimo, ela pode passar. Aquele primeiro e-mail tem os dados da conta, mas essa devolução vai ser com juros e correção, né? Claro, é o que a lei manda, né? É, está no e-mail? É, tem... Naquele e-mail que eu troquei com o saque. Que é? A lei fala de corrigido monetariamente, tá? Tá. Então, está aqui, ó. Vou te mostrar. Ó. É tanto, é, tem os papéis. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento, oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente, em sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado, que não é o caso, aceitar outro produto ou prestação de serviço, que não é o caso também, rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e danos. Eles nem estão pedindo perdas e danos. Mas eles querem atualizar o valor. Inclusive, eles queriam que vocês assinassem um contrato. Nossa política de cancelamento consiste em uma minuta de acordo extrajudicial, onde o consumidor e empresa ficam resguardados da devolução, é realizada de forma parcelada em quatro vezes iguais por meio de transferência bancária. Valor de R$ 8.100,00, estou escrevendo errado aqui, eles querem devolver em quatro parcelas de R$ 2.025,00, né? Uma com 45 dias e depois as outras, posteriormente, de 30 em 30 dias. Caso não for dessa forma, infelizmente, não conseguimos dar andamento no estorno do valor, pois é procedimento padrão da empresa, independente de como foi a forma de pagamento do cliente. Ocorre, gente, que eles já pagaram tudo. Eu falei com ela, ela falou que segunda-feira vai ser feita a devolução nessa conta que foi passada aqui, e ela vai formalizar para eles o e-mail. Tá. Todas as informações e a correção. Só vou dizer assim, nós vamos aguardar, vamos acreditar na empresa, porque o que a empresa estava falando para eles é que não ia devolver dessa forma de jeito nenhum, mas a gente vai conversar com vocês aqui da melhor maneira possível, e se o dinheiro não for devolvido, aí caracteriza crime, a gente volta com a ação policial, inclusive. Sim. Tá bom? Então, vamos esperar que na segunda-feira vocês façam a devolução, e nós vamos voltar aqui para mostrar o que aconteceu. Ok. Tá bom? Fica bom para vocês assim? Sim, tá ótimo. Corrigido monetariamente segunda-feira, aí a gente volta para mostrar o que aconteceu. Tá bom? Você foi muito gentil, parabéns pela tua gentileza, tá? A gente está aqui só para que a lei seja cumprida. Não, a gente está aqui para resolver. Tá bom. Muito obrigado, viu? Obrigado. Estando bom para ambas as partes, pelo menos provisoriamente, Celso Consomano, na Patrulha do Consumidor. Promessa de resolver, Celso. Pois é, segunda-feira agora vamos fazer o depósito, né? A gente vai fazer o depósito, nós vamos acompanhar para evitar que a gente tenha que tomar outras providências. E se isso acontecer na próxima semana ou se não acontecer também na próxima semana, a gente já sabe o resultado? Já sabe o resultado e vamos trazer para você aqui, para que você possa acompanhar. Inclusive, a gente tem trazido os resultados aqui, as pessoas têm nos cobrados. Você pode entrar ou no canal da Record, no YouTube, Cidade Alerta, e ver as reportagens dos retornos das coisas que nós fazemos aqui. Ou no meu canal Celso Russomano, no YouTube também, nós temos o retorno das reportagens que nós fazemos. Se você perdeu alguma reportagem e quer saber o que aconteceu no final, está tudo lá no canal do YouTube. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.